Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. O que ele conta é que sete meses anterior àquela data, ele havia tido uma vontade muito forte de matar alguém. Independente se tinham vozes que falavam que ele tinha que fazer aquilo, que é o que ele alega, ele tinha consciência que aquilo que ele estava fazendo não era uma coisa normal, digamos assim. O fato de ser planejado, mesmo que minuciosamente planejado, não significa que o sujeito não estivesse psicótico. Nada que ele falasse mostraram arrependimento. Eu acordei com o rádio relógio dando a seguinte notícia, chacina no shopping Morumbi. Ele já, anos antes, tinha tido, segundo ele mesmo conta, uma forte vontade de matar alguém. Mas quando a gente ia obtendo informações, a gente fica meio chocado, porque é uma coisa que até então a gente não estava acostumado a acontecer no Brasil. No dia 3 de novembro de 1999, o Brasil se sentiu mais americano. E não foi pelo melhor dos motivos. Naquela noite, Matheus da Costa Meira, com apenas 24 anos, disparou contra a plateia que assistia ao filme O Clube da Luta, em um dos shoppings mais conhecidos de São Paulo. Pela primeira vez, os brasileiros entendiam o que significava de fato a expressão matador em série. O atirador do shopping, como Matheus ficou rapidamente famoso, não era apenas mais uma matéria do Jornal Nacional sobre algum desconhecido em uma cidade longe nos Estados Unidos e sem qualquer referência para nós. Não, isso já tinha ficado para trás. Aquele crime era local, tinha acontecido no nosso quintal e colocou várias pautas para serem descobertas e discutidas por todos, como armas ilegais e esquizofrenia. Muita gente também queria incluir nessa urgência de assuntos ligados ao crime a violência nos filmes como algo a ser combatido, como se de fato O Clube da Luta, ter cenas violentas, ter sido responsável por qualquer estopim para o atirador do shopping existir. Aqui já começo e encerro essa quase fake news. O longa brilhantemente estrelado por Brad Pitt e Eduardo Norton não é responsável por nada e é uma outra vítima de tudo isso. Na época, alguns cinemas tiraram o filme de cartaz. Matheus não tinha assistido ao filme e naquele fatídico 3 de novembro nem chegou sequer a ver os trailers que antecederam a sessão de cinema. Ele podia ter entrado na sala ao lado, que passava a comédia American Pie. Se isso tivesse acontecido, diriam o quê? Que Matheus achou o filme sem graça e por isso teria disparado contra a audiência que até ria das piadas adolescentes? O atirador do shopping é um caso com muito mais camadas da desordem humana que apenas o impacto que um roteiro de cinema pode causar em um telespectador. Na época, eu trabalhava muito perto do shopping onde tudo aconteceu e eu chegava a parar o meu carro no estacionamento ao lado da delegacia onde Matheus estava. No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, foi até difícil entrar no estacionamento. A comoção levou muitas pessoas à porta da delegacia e imagino quão maior seria hoje aquela horda de pessoas se já existisse media social. Lembro também do certo pavor que tomou conta da noite de São Paulo. Por alguns dias as pessoas se perguntavam e se aquele fosse apenas o primeiro atirador a sair do armário, estaríamos todos afinal seguros nos bares, restaurantes, teatros, baladas e cinemas da cidade? O tempo mostrou que sim, estaríamos seguros, dentro, claro, da segurança possível no Brasil. E não haveria imitadores tão cedo. Afinal, a motivação de Matheus para fazer tudo o que fez era única. Não existia uma filosofia por trás daquele ataque coletivo que até poderia ser copiada por uma seita de pessoas querendo vingança contra a sociedade. O atirador do shopping trabalhava e vivia sozinho. Sua desordem psíquica, a facilidade financeira em conseguir drogas e armas ilícitas e a solidão que o acompanhava foram os ingredientes perfeitos para criar um dos cenários de terror mais conhecidos do país. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Lento. Uma curiosidade, este foi o primeiro caso com quem eu tive a oportunidade de conversar com o primeiro policial militar ao chegar ao local do crime, chegar ao cinema. Como eu já falei em alguns episódios anteriores, a preservação do local do crime é fundamental para uma boa investigação. E é a polícia militar que faz essa preservação inicial até a chegada da equipe da Polícia Civil. Nós estávamos em patrulhamento de rotina, era um dia comum, estava até tranquilo o dia, não tinha nenhum tipo de ocorrência de gravidade. Esse é o policial militar, capitão Sérgio Ferraz, o primeiro a chegar ao shopping. Então, em princípio, a gente foi para lá para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo comum. Quando nós estávamos bem próximos já do shopping, a gente recebeu a notícia que esse disparo de arma de fogo era no interior de um cinema. Então, a nossa expectativa era que fosse um roubo. Nós achávamos que nós estávamos indo atender um roubo, provavelmente na bilheteria do cinema, porque nós tínhamos informações de disparos e do cinema. Quando nós chegamos no local, a gente viu que o pânico estava instalado lá. Muita gente correndo, muita gente gritando, inclusive dentro do shopping, fora do cinema. E as pessoas, inclusive, que indicaram para a gente onde o fato estava acontecendo. Então, a gente vai colhendo informações no local. As pessoas foram apontando, é ali, é ali e tal, até que a gente chegou no atirador. Eu já estava em casa quando eu recebi um telefonema da delegada plantonista. Esse é o doutor Virgílio Guerreiro Neto, o delegado do caso. Ela tinha poucas notícias. Você via que alguém tinha dado vários tiros no interior de um cinema no shopping. Quando nós chegamos no local, aí estava, esse cidadão já estava detido, que é o Matheus, né? Já estava detido por populares. Eles mesmos entraram em luta corporal com ele e o detiveram. E aí que a gente teve o primeiro contato com ele. Fizemos a revista, a prisão. Já nos foi apresentada a arma que estava próximo dele. E só depois disso que nós começamos a colher as informações a respeito do fato para saber o que realmente estava acontecendo. Eu me recordo bastante da pessoa que viu ele saindo do banheiro e que viu ele com a arma na mão e achou que era uma brincadeira. Até chegou a falar que achou que era uma pegadinha, né? E me recordo bastante das pessoas que detiveram o Matheus, que prenderam ele, que conseguiram conter a ação dele, né? Que foi as que eu conversei mais para tentar saber. Porque a gente não sabia se era um roubo, então tem mais gente, vocês viram mais pessoas, viram mais armas e tal. Então, em conversa com ele, ele estava muito reservado, talvez até por ele ter usado entorpecente, por ter algum tipo de distúrbio emocional, né? Ele não passava muitas informações. A única coisa que ele falava para a gente é que ele precisava matar alguém. Foi o que ele falou para a gente. Eu preciso matar alguém, eu preciso matar alguém. Então a gente começou a conversar com as pessoas, com as testemunhas, com a própria segurança do shopping, e eles começaram a passar algumas informações para a gente, e aí a gente pôde perceber que não se tratava de um roubo. Que ele estava agindo sozinho, que a bilheteria não tinha sido roubada, que os disparos foram efetuados unicamente dentro da sala do cinema, e a gente começou a perceber que provavelmente era um caso de um atirador que tinha um objetivo específico, e não de uma ocorrência contra o patrimônio, que era o que a gente achava que era. Uma coisa que ele falou para mim lá no dia, né? Que ele não queria ser visto naquele momento. Alguns até falam que, às vezes, o criminoso pratica o crime para ter a fama, né? Tanto é que a gente retira ele pelo shopping, até para evitar por um portão secundário do shopping. Porque até a gente tirar ele do shopping, já tinha imprensa lá. Então, assim, a gente consegue retirá-lo por um portão secundário, ele vai para a delegacia de polícia, e depois ele é apresentado só posteriormente, quando já está na fase dele ir fazer exame de corpo de delito, tal. Houve até uma entrevista coletiva da Polícia Civil, já mostrando o RG, o armamento e tal. Mas no local ali, porque talvez isso influencie até no depoimento dele. Então, a gente colocou ele na viatura e procurou levar ele para a delegacia o mais rápido possível, depois que a gente já tinha os fatos, né? Imediatamente, até pela repercussão, não se sabia o número de vítimas, tal. Eu fui ao distrito para acompanhar a ocorrência. E cheguei praticamente junto com o Matheus. Ele, logo que eu cheguei, ele foi apresentado pela Polícia Militar. E daí teve a continuidade normal, né? Ele foi autuado em flagrante pela delegada de plantão, doutora Silvia. E foram requisitadas perícias no local. Foi uma procura de onde tinham vítimas, que foram socorridas para vários hospitais, né? E assim se deu início à investigação. Após o auto de prisão em flagrante, você tem a continuidade. Você tem que completar, concluir o flagrante em dez dias, né? Matheus da Costa Meira tinha 24 anos em 1999. Estudante de medicina, de família baiana, de classe média alta, o rapaz podia ter tido uma história diferente? Essa é a pergunta que sempre faço para os profissionais à frente da investigação de qualquer caso. Afinal, aquele destino encontrado pelo criminoso foi uma escolha dele ou não? O Matheus era um filhinho de papai com graves problemas psicológicos e que tinha medo de viver em sociedade. Ele entendia que todo mundo era contra ele, que todo mundo o perseguia. Qualquer fato que acontecia, ele se colocava numa posição de vítima que estaria prestes a ser agredido. Esse é o doutor Daniel de Bartos, psiquiatra forense que convidei para o episódio. Sujeito a ser vítima de violência do que agente de violência. Ele é muito mais vulnerável, então ele está mais sujeito a apanhar do que a bater. A verdade é essa. Isso é o primeiro mito que precisa ser desfeito com relação ao doente mental. Segundo, a maioria absoluta dos pacientes psiquiátricos nunca comete crime nenhum. A maioria dos pacientes com algum transtorno mental, quer que seja depressão, esquizofrenia, pânico, anorexia, o que quer que seja, nunca comete crimes. Então, não existe uma relação de causalidade entre doença e crime. E, terceiro e talvez mais importante, a maioria esmagadora dos criminosos não tem doença alguma. Ele era um jovem que, desde a adolescência, ele criava problemas em casa. Ele criava uma desarmonia no meio familiar, brigando com a irmã, com os próprios pais. E, por conta disso, já desde muito cedo, ele começou a frequentar consultórios de psiquiatras e psicólogos. Então, ele era uma pessoa que não mostrava nenhum tipo de sentimento. Geralmente, mesmo marginal, quando ele pratica algum tipo de delito, ele demonstra ansiedade, às vezes uma certa expectativa para que dê certo, ou medo, dependendo da situação. Não, ele dá a impressão que ele estava sentado numa cadeira, tomando água, por exemplo, assim. Tranquilo, não estava ofegante, não estava arrependido, não chorava, não sorria. Uma fisionomia reservada. E só respondia quando era questionado. Eu era uma pessoa muito introvertida. Ele não tinha amigos, as pessoas, mesmo nos plantões dele, na universidade, ele não tinha um bom relacionamento. Ele, de forma muito fácil, ele se indispunha com as pessoas. Não tinha namorada, não tinha uma pessoa só. Quando você prende um criminoso comum, ele demonstra um tipo de expectativa. Ou ele tenta se arrepender, ou ele nega, né? A gente tem a negação do crime. Não, ele, em nenhum momento, ele apresentou. Parecia que ele não estava tendo sentimento nenhum, que ele estava como se ele estivesse numa situação comum, diária dele. Uma coisa que não é rara de acontecer quando o crime é cometido por um paciente psicótico é essa característica de não fugir, de cometer o crime e ficar lá, de se entregar, enfim. Por quê? Porque ele não é um crime comum, deliberado, de alguém que quer assassinar, ou quer roubar e escapar. Ele está sendo motivado por delírios, está sendo motivado por uma coisa que a voz fala, ó, mata e pronto. Então, muitas vezes, aquilo que eu falei, ele sabe que é errado e comete o crime mesmo assim porque a voz ou o delírio é mais forte do que ele, né? Ele era um hacker, né? Ele pirateava músicas, as músicas do momento, e vendia esses CDs. Ele, sozinho, dentro de casa, trabalhando, fazendo as piratarias dele, ele sentia e achava que tinha alguém observando o perseguindo, que poderiam atacá-lo de alguma forma, dar um tiro nele. No caso do Matheus, tinha também o uso de drogas. Quando o sujeito tem um transtorno mental grave, psicótico, etc., e não se trata, ele tem uma chance um pouco maior de acabar sendo violento porque ele está fora de si, etc. Mas o diagnóstico psiquiátrico que está, sim, mais efetivamente ligado a atos de violência é o uso de drogas. A gente sabe da utilização de entorpecente dele porque ele falou para a gente que ele tomava remédios controlados por um tipo de problema psíquico que ele tinha, algum tipo de distúrbio, e que ele tinha misturado esses remédios com o consumo de entorpecente. Mais especificamente de cocaína. E pela localização de entorpecente no apartamento dele. Nós encontramos crack e cocaína no apartamento dele quando foi feita a vistoria. O uso de drogas e a dependência química, este sim está mais associado à violência também por uma série de fatores. Primeiro, porque a droga é ilegal. Então, para o sujeito ter acesso à droga, de saída ele transita por um meio permeado de violência e de crime. Acabou, né? Segundo lugar, a droga inibe o autocontrole do sujeito. Sobretudo, quando ele está intoxicado, ele fica com menos autocontrole, fica com as suas capacidades racionais alteradas. Um aviso aqui para não criarmos preconceitos errados. A esquizofrenia não está ligada à criminalidade. Não é porque é uma pessoa esquizofrênica que ela vai matar, mas os especialistas vão falar daqui a pouco melhor sobre isso. Como este foi o primeiro caso que fizemos sobre portadores de esquizofrenia, eu descobri que em pessoas como o Mateus, nem sempre suas ações são desenhadas única e exclusivamente pelo seu livre-arbítrio. Se você sabe alguma coisa sobre o atirador do shopping ou faz o que eu geralmente faço quando leio, vejo ou ouço documentários reais, aposto que você já está fazendo pesquisas paralelas e descobriu que Mateus não foi julgado como incapaz e que a polícia à época não conseguiu diagnosticá-lo como esquizofrênico. É verdade. Mas depois, já preso, Mateus tenta matar seu parceiro de cela e nesse caso ele foi diagnosticado como esquizofrênico. Uma pessoa pode não ser e depois passar a ser um esquizofrênico o que afinal essa esquizofrenia causa em Mateus. Ele não foi dado como esquizofrênico no laudo feito aqui em São Paulo. Tinha lá um transtorno de personalidade qualquer e o uso de droga se culminou nesse ato do crime do choque. Na fase processual do judiciário houve uma grande disputa, uma grande briga em cima desse fato. Se o Mateus ele tinha momentos em que ele não entendia o que estava fazendo ou se era plenamente consciente do que estava fazendo. Me parece que venceu essa última posição. Ele foi julgado nessa condição de que ele tinha plena consciência de que estava fazendo. O caso do Mateus é interessante por causa disso porque ele já era tratado com o psiquiatra antes com essa hipótese diagnóstica de esquizofrenia. Ele já fazia acompanhamento médico tinha essa hipótese diagnóstica de esquizofrenia. O Mateus a gente percebeu isso que tinha alguma coisa estranha porque ele não era um criminoso não aparentava ser um criminoso que foi lá para roubar não apresentou motivação o comportamento a fisionomia dele então a gente não sabia o que estava acontecendo mas a gente falou tem alguma coisa estranha nisso aqui e depois com a investigação a gente percebeu que era um caso diferenciado não tinha uma motivação específica que era uma coisa e não era um crime comum nesse sentido porque ele fala para a gente que ele precisava matar alguém inclusive isso que ficou gravado que ele não fala eu precisava matar um homem uma mulher ou a pessoa X ele precisava a voz falava para ele você precisa matar alguém alguém eu coloquei a pessoa então a escolha dele foi aleatória por isso que não dá para a gente estabelecer um vínculo com o cinema com o shopping podia ter sido em qualquer outro lugar podia ter sido na faculdade podia ter sido próximo da casa dele podia ter sido numa lanchonete ele escolheu aquilo eu não tenho como explicar o porquê que ele escolheu aquilo não basta ser esquizofrênico para a lei se ele era esquizofrênico para que aquilo tenha uma implicação no caso dele os sintomas da doença eles necessariamente deveriam no momento em que ele cometeu o crime estar ali perturbando a sua capacidade de entendimento de que aquilo era um crime ou a capacidade de autocontrole porque o sujeito pode ter qualquer transtorno mental e ser culpado por não haver nexo entre o crime e a doença então eu acho que a dúvida que fica pelo menos para mim é se o se ele tinha realmente um diagnóstico e se havia ali delírios ou alucinações ou uma quebra com a realidade que pudesse de alguma maneira explicar esse ato realmente pouco pouco explicável um ato um pouco bizarro de entrar no cinema e atirar contra pessoas desconhecidas aí o Laudo não evidenciou enfim o perito não viu ali evidências de esquizofrenia e ele foi julgado como o preso comum mas pouco tempo depois enfim alguns anos depois dentro do presídio tenta cometer um novo crime e aí então é julgado por esse crime e aí volta o diagnóstico de esquizofrenia ninguém é esquizofrênico deixa de ser esquizofrênico e volta a ser esquizofrênico então paira uma dúvida sobre o caso sobre o diagnóstico no momento em que o assunto sobre desarmamento volta a ser discutido no café da manhã vale uma reflexão quantos outros Mateus não existiram apenas pela dificuldade em se adquirir armas e munição no Brasil quantos outros Mateus teriam agido se aqui no país fosse fácil comprar uma arma como acontece nos Estados Unidos onde até num supermercado você encontra uma metralhadora já pronta entrega Mateus não teria cometido crime se não tivesse conseguido comprar essa submetralhadora ou a sua necessidade de matar teria encontrado outras ferramentas para agir então o Mateus ele era uma pessoa que ele não tinha não tinha problemas com dinheiro ou com a falta dele né ele vivia trocando de carro vivia com alguns problemas e ele conseguiu ele tinha um mecânico no Jardim Miri ali na região da cidade de Demar e em conversa com esse mecânico ele soube ele primeiro adquiriu uma pistola cerca de um mês depois ele pediu e o mecânico disse que poderia conseguir forneceu para ele a metralhadora era uma metralhadora da marca uma submetralhadora da marca Cobrai com uma capacidade de fogo grande com calibre específico segundo o traficante ele não chegou lá e falou eu quero uma arma ele não escolheu exatamente essa arma mas ele falou eu quero uma arma com calibre mais específico e uma arma que tenha grande capacidade de fogo então ele tinha a intenção de matar várias pessoas e ele pagou devolvendo a pistola que segundo ele estava quebrada e pagando mais 5 mil reais pagou em dinheiro esse dinheiro foi apreendido depois nas mãos desse mecânico a gente só percebe esse tipo de armamento em grandes assaltos em grandes roubos então vou roubar uma grande residência um estabelecimento bancário ou alguma empresa e a gente percebe um número grande de marginais e um armamento de um poder de fogo maior como por exemplo uma submetralhadora esse mecânico foi indiciado e denunciado por coautoria ele esteve preso na época nós pedimos a temporária foi concedida pelo juiz depois foi concedida a prisão preventiva e ele foi condenado é uma arma que uma pessoa mesmo com bons antecedentes se for numa loja não consegue comprar porque é um calibre que não é autorizado então ele comprou de forma ilegal o mecânico desde o primeiro momento que foi contratado ele nega tudo nega ter fornecido a arma nega qualquer relacionamento com aqueles que não sabia enfim o que ele não soube explicar era a origem daquele dinheiro tudo notas seriadas ele tinha apenas parte sendo que provavelmente ele repassou para alguém para quem forneceu aquela arma para ele e ele tem também já tinha sido autuado em flagrante anteriormente pelo mesmo crime porte ilegal de arma e essa compra ela foi próxima do fato então ele não teve tempo ou não se preocupou ou não atentou para tentar fazer um tipo de treinamento com essa arma manuseio isso foi uma coisa positiva para que a gente tivesse um número menores de vítima porque se ele tivesse treinado disparos treinado o manuseio dessa arma ele teria a probabilidade de muito mais de vitimar muito mais pessoas lá com certeza Mateus premeditou o crime isso é um fato ele definiu onde ele ia agir foi atrás da arma que usaria contra suas vítimas outros elementos que o doutor Virgílio vai contar a seguir confirmam ainda mais a premeditação do atirador do shopping mas essa organização para o crime seria guiada pelas vozes que Mateus dizia ouvir? uma pessoa com distúrbio psíquico pode orquestrar e roteirizar um ato violento? no dia na realidade a gente não estabeleceu efetivamente qual que era a motivação dele aos poucos a gente foi colhendo dados então a gente primeiro achou que era um criminoso comum que estava praticando algum tipo de delito contra o patrimônio um roubo alguma coisa nesse sentido depois a gente percebeu que não que ele tinha atirado nas pessoas por algum distúrbio emocional que ele estava apresentando não sei se se isso é justificado ou não o planejamento circunstanciado e até bem planejado um crime bem planejado não significa que o sujeito não estivesse psicótico o que significa eu acho que fica claro que não foi um crime impulsivo não foi uma coisa de uma hora para outra que ele três loucadamente achou que tinha que atirar ele já estava pensando nisso e etc e etc agora a motivação para trazer esse planejamento pode ser psicótica é um crime premeditado ele não o que ficou apurado é que ele não sabia bem o que ia fazer o que iria fazer mas que queria fazer alguma coisa no sentido de agredir pessoas foi premeditado por isso ele comprou a arma ele comprou munição ele consumiu o entorpecente ele escolheu o local aquilo que eu falei ele não chegou no shopping e entrou atirando ele comprou o ingresso do filme entrou sentou quando perguntado porque que ele fez isso ele dizia que ele tinha uma voz que ele ouvia falando no ouvido dele que ele deveria fazer isso independente se tinham vozes que falavam que ele tinha que fazer aquilo que é o que ele alega ele tinha consciência que aquilo que ele estava fazendo não era uma coisa normal digamos assim que ele estava cometendo um tipo de crime e qualquer criminoso quando comete um crime a primeira coisa que ele tenta fazer é fugir o fato de ser planejado mesmo que minuciosamente planejado não significa que o sujeito não tivesse psicótico o sujeito pode acreditar que está sendo perseguido pode acreditar que enfim vão matá-lo pode acreditar que ele tem uma missão vinda de um ser espiritual que fala audivelmente ao seu ouvido constantemente que ele tem que matar pessoas isso é psicótico mas isso não impede o sujeito de saber onde comprar arma de saber quanto custa de saber pegar o táxi mas de saber disfarçar de tentar fugir porque ele tem um delírio específico algumas alucinações específicas mas ele não está sem a capacidade cognitiva sem a racionalidade de saber o que é um táxi de saber quanto é um vale um real de saber como funciona uma arma de saber que ele tem que fugir o foco dele o objeto dele era atacar alguém era matar alguém ele tinha essa necessidade de ir andando assim e depois a gente saber que na realidade não tinha uma motivação específica que foi talvez por um distúrbio e por um tratamento inadequado porque quando ele vem morar em São Paulo sozinho ele mesmo demonstra que ele meio que deixou de lado o tratamento psicológico que ele fazia então ele passou a usar remédio de forma indiscriminada misturou com o entorpecente talvez se ele tivesse tido um acompanhamento mais de perto esse crime pudesse ter sido evitado o Matheus ele logo uns dias antes ou mais precisamente no dia anterior ele adquiriu uma metralhadora aí ele saiu de casa se hospedou num hotel no centro da cidade na noite do dia 3 ele jantou normalmente no hotel pegou um táxi e foi para o shopping ele entrou no shopping percebeu pagou o ingresso do cinema entrou assistiu um pouco da fita e foi ao banheiro foi ao banheiro carregou a arma armou colocou o pente se admirou no espelho deu um tiro no espelho possivelmente em direção a ele mesmo ainda com a arma colocada na posição intermitente ele ainda até houve um outro fato que foi apurado que ele quando ele foi no banheiro ele viu uma pessoa lá um rapaz que nós chamamos hoje de bombado né e ele ainda criticou esse rapaz ele falou olha faz isso faz mal você pode morrer por causa disso e eles tiveram bate-boca inclusive dentro do banheiro aí voltou para a sala de projeção entrou foi próximo a tela de projeção então quando você abre geralmente uma cortina do banheiro entra uma certa luz e ele já saiu com a arma na mão então a pessoa olhou viu mas no primeiro momento não conseguiu ter aquela percepção de que era um atirador que ia atirar nas pessoas virou para a plateia e disparou rajadas de metralhador cerca de 15 balas foram disparadas então eles relataram para a gente o seguinte eles estavam assistindo o filme é um filme que tem muito barulho luta o próprio nome do filme clube da luta e de repente saiu uma pessoa de dentro do banheiro e com uma arma na mão alguns escutaram os estampidos outros nem escutaram devido ao barulho do filme então alguns chegaram a passar para a gente que acharam que era uma brincadeira uma espécie de pegadinha alguma coisa nesse sentido as pessoas só perceberam o que estava acontecendo quando o cinema percebeu provavelmente a segurança do cinema percebeu acendeu as luzes e aí eles conseguiram visualizar as pessoas feridas pessoas machucadas pessoas gritando e aí perceberam que tinha alguma coisa errada acontecendo e começou o pânico logo ele foi dominado por uma das testemunhas no caso estava sentado bem próximo a ele que viu que teve a impressão que a arma tinha engasgado alguma coisa mas na verdade tinha acabado a munição ele ia trocar o pente e esse rapaz pulou em cima dele ele caiu no chão daí vieram outras pessoas ajudaram a segurá-lo amarraram ele com o próprio cadarço do tênis a primeira coisa que a gente procura fazer é evacuar o local onde está acontecendo o crime tentar tirar as pessoas do local onde elas estão correndo algum risco de vida então a primeira coisa é o isolamento quando a gente chegou no local não foi tão necessário fazer isso porque o autor dos disparos ele já estava detido então ele já estava imobilizado então o procedimento foi aproximar dele efetuar uma revista pessoal nesse atirador para saber se ele estava portando algum outro tipo de armamento ou alguma outra coisa ele foi mobilizado foi utilizado algema nele e localizado a arma de fogo que ele estava usando depois a gente fez uma busca em todo o cinema e as imediações para saber se tinha mais alguém envolvido se tinha mais alguma arma alguma coisa nesse sentido por que a gente fez isso porque quando nós chegamos no local as vítimas já estavam sendo socorridas então o objetivo principal na realidade é preservar vidas então se eu tenho vítima antes de me preocupar em prender o criminoso eu tenho que socorrer as pessoas só que as pessoas já estavam sendo socorridas ou pelo próprio shopping ou por populares ou até por viaturas do corpo de bombeiro a sorte é que essa arma ela produz um certo recuo quando ele efetua o disparo e ele não tinha conhecimento técnico para a utilização desse armamento então a maioria dos disparos que ele efetuou ele errou a maioria dos tiros ficaram ou nas poltronas ou na parede se fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento da utilização do armamento tivesse um treinamento específico para utilizar o armamento com certeza ele teria a capacidade de acertar muito mais gente é que dependendo do disparo do tipo do disparo e aonde esse disparo atinge é difícil a maioria das pessoas por ele estar em pé e elas estarem sentadas a região do disparo foi a região de tórax e cabeça então são regiões que levam a lesões graves então eu acredito que por mais rápido que o socorro fosse a probabilidade de sobrevida das pessoas era pequena pela distância porque ele estava próximo e pela região a localização onde os disparos atingiram foram três vítimas fatais o morte foram cinco vítimas de lesões corporais foram feridas a bala e tinham cerca de 60 pessoas dentro do cinema da sala de projeção as pessoas próximas daquelas pessoas que estavam feridas buscaram socorrê-las alguns ligaram para o bombeiro outros ligaram para a polícia outros socorreram eles mesmo as vítimas quando eu cheguei no local uma das vítimas por exemplo já tinha sido socorrida por populares as próprias pessoas colocaram dentro de um veículo e levaram para o hospital contida a crise digamos assim depois da pessoa presa todo mundo socorrido aí a gente começa já ali começa o trabalho de investigação primeira coisa é preservação do local a gente não deixa ninguém mais entrar no local isola o local para que quando seja feita a perícia a perícia consiga levantar o maior número de informações possíveis para auxiliar no processo e a segunda coisa é colher informações a gente começa de certa forma a entrevistar as pessoas que participaram para que essas pessoas que vivenciaram aquele momento nos passem informações sobre o que aconteceu realmente para a gente estabelecer o que aconteceu quais as providências seriam tomadas e assim por diante ele foi tirado de lá com uma certa pelos seguranças do shopping foi tirado do cinema levado para um local ali mais reservado até porque a reação dos outros que não foram atingidos foi muito forte né mas ele em todo momento é uma atitude muito passiva falava por monossilabicamente sabe ele era muito respondia as questões com muito vagar demorado em partes soltando meias palavras as vezes aparentando pela experiência né estar bastante drogado porque foram três vítimas fatais esse é o doutor Henrique Rochberg legista do caso de pele bem branca me lembro o que me chamou muita atenção inclusive o sobrenome dele é um sobrenome lituano né então aquele pessoal de pele bem branca mesmo 1 metro e 70 1 metro e 75 calvo a entrada foi aqui em cima da órbita esquerda e tinha um orifício de saída o orifício de entrada é que me chamou muita atenção era bem grande um orifício muito grande para os padrões que a gente tem de na época a arma mais comum era o 38 o revólver calibre 38 e esse era um projétil assim muito grande ou 9 milímetros ou 45 pelo disparo ter sido praticamente retilíneo não ter desvio praticamente no eixo vertical então ele entrou e saiu na mesma trajetória na mesma linha com relação ao chão eu acredito que ele estivesse sentado naquela arma onde pegasse e matava a perícia a perícia é sempre muito importante na investigação policial e nesse não poderia deixar de ser diferente a perícia ela comprova ela materializa o fato então você prova que a arma disparou que tinham tantas balas a posição os ferimentos a perícia médica então tudo isso é realmente importante para a investigação bom aí são alguns itens periciais que são feitos bom primeiro a análise do local a verificação dos tipos de acesso ao local se o tipo de arma que ele levou não seria visível como ele transportou isso então uma análise nesse sentido depois a análise do local para saber a posição do atirador em cada momento de disparo como ali era um cinema você tem os ângulos de tiro para saber a movimentação desse atirador dentro do próprio cinema e com isso tentar vincular essa movimentação com as vítimas a posição em onde elas estavam as manchas de sangue que foram encontradas no local de cada ponto ali principalmente aquelas onde estão envolvidas as vítimas fatais geralmente quando você entra no cinema você procura uma região mais quando ele não está cheio uma região mais central para você ficar bem de frente para a tela então os disparos deles que a gente percebeu lá foram entre a quarta e a sétima fileira a gente acredita que foi porque as pessoas estavam sentadas nesse local como tinha pouca gente eu acredito que as pessoas naturalmente se concentraram nesse ponto para ficar numa posição melhor para assistir o filme então os disparos concentraram nessa região porque era onde estavam as pessoas além disso a coleta também no local de estojos dos projéteis que ficaram encravados nas poltronas porque a gente percebeu as marcas porque quando acendeu a luz do cinema aí ficou muito mais visível então mesmo as pessoas já socorridas a gente viu bastante sangue região de cabeça e tórax é uma região que tem bastante concentração de sangue então quando os disparos atingem essa região a gente viu os disparos na poltrona os disparos na parede que ele efetou alguns disparos na parede o disparo no espelho mas no momento da ação você não consegue interpretar o que aconteceu realmente o que a gente tem em relação a isso é o positivo da balística em relação ou seja aqueles projetos que estavam lá realmente foram da arma apreendida com o acusado as alegações do acusado em relação a como ele procedeu batiam com a dinâmica ali estabelecida os estojos encontrados também são compatíveis com a arma o tipo de o tipo de dano causado pelo projeto no impacto é compatível também isso aí acaba se verificando com se encaixando também com os vestígios de sangue no local esses vestígios de sangue são analisados para verificar de qual vítima ele era e estabelecer esse vínculo então sabendo colocar onde estava cada um você sabe qual foi o procedimento ali no caso do homicida a notícia que a gente teve é que ele estava com uma camisa por cima uma camisa estampada alguma coisa tipo flanela e depois que ele efetou os disparos ele tirou essa camisa e ficou apenas com uma camiseta talvez até no intuito de tentar despistar então a gente fez uma revista dele ele tinha um documento no bolso apenas a carteira os documentos pessoais e mais nada já próximo a ele estava a arma de fogo que foi utilizada que é uma submetralhadora americana que tem a capacidade de efetuar 1.200 tiros por minuto o carregador dela comporta 40 disparos ele tinha colocado aproximadamente 30 munições nesse carregador e efetuou aí em torno de 25 disparos no interior do cinema então a gente também buscou essa arma já fiz uma uma vistoria nessa arma para descarregar e desmuniciar essa arma de fogo para estabelecer o vínculo entre esse material e a arma utilizada esse é o doutor Adilson Pereira perito do caso e com isso você estabelecendo esse vínculo você começa a ter também o que a concatenar o que se tinha como depoimento de todos que viram o fato com aquilo que a cena nos mostra para fazer esse vínculo e também junto dessa arma de fogo tinha uma mochila que era pertencia a ele que estava essa camisa que ele tirou no interior da mochila e mais algumas munições mas essas munições estavam soltas dentro da mochila o Laudo revela os estojos que estavam lá e que portanto não teria sido utilizado não mais do que um único pente de disparo um tiro foi dado no banheiro onde lá foi encontrado um estojo além da perfuração no espelho e o restante do pente no interior do cinema número 5 então pelo que a gente colheu de informações ele efetuou disparos ou ele teve algum problema de manuseio ou a própria arma apresentou algum problema e ele não conseguiu reabilitar essa arma ainda bem né para efetuar novos disparos em relação a residência dele o local onde ele comprou a arma ele passa próximo ao shopping a busca na residência dele serviu para trazer mais elementos para que fosse traçado posteriormente o perfil do Matheus foram encontradas mais munições ele tinha bastante munição na casa dele tinha cocaína crack e engraçado uma coisa que não tem a ver nada com o crime ele tinha material para pirataria de CD no interior da casa dele o que nós detectamos tanto no hotel como na residência dele muitos papelotes de cocaína já utilizado então ele consumia e depois ele falou que ele tinha consumido nos últimos dias todos aqueles papelotes ali que nós havíamos localizado chegava beirava 200 no próprio apartamento dele onde ele tinha as instalações dele de informática de computação que era um quarto que só tinha porta não tinha janela nada e ele contava que quando ele estava trabalhando ali tinha uns vizinhos observando trabalhar e que poderiam dar um tiro nele e tal ali você já percebe que ele tinha problemas porque não tinha de onde vir tiro do vizinho um apartamento em princípio comum de um estudante que mora sozinho um pouco desorganizado não tinha muita organização pequeno não era muito grande apesar de ser um apartamento que tinha as condições necessárias para ele sobreviver o que ele conta é que sete meses anterior àquela data ele havia tido uma vontade muito forte de matar alguém então o que se imagina é que já ele vinha sedimentando isso dentro da cabeça dele a reconstituição ela dá a dinâmica do crime ela foi eu penso que ela foi muito importante para o julgamento que mostrou as posições como aconteceu mostrou de fato que as pessoas todas que estavam no cinema de alguma forma tiveram a sua vida ameaçada o Matheus não compareceu na reconstituição ele se negou a comparecer nós ouvimos cerca de entre 50 e 60 pessoas foram todas as que foram identificadas e foi possível fazer a identificação que estavam dentro do cinema mas policiais pessoal de segurança os motoristas de táxi que o conduziram até o local da arma até o hotel enfim nada que ele falasse mostraram arrependimento era muito frio muito introspectivo um cara muito fechado Fabiana Lobão Freitas de 25 anos Júlio Maurício Zemaites de 29 anos Hermê Luisa Jatobá Avats de 46 anos essas foram as três vítimas que morreram na noite que o atirador do shopping nasceu outras vítimas foram baleadas mas sobreviveram em 2004 Matheus foi condenado a 120 anos de prisão mas a defesa recorreu e sua pena foi diminuída para 48 anos Matheus foi então transferido para o sistema penitenciário de Salvador já que é a cidade onde ele nasceu e onde sua família mora como o doutor Daniel de Barros já tinha adiantado Matheus foi julgado como capaz no caso do crime do shopping no entanto em 2009 já na prisão o ex-estudante de medicina tenta matar seu colega de cela e aí Matheus é julgado como incapaz em 2021 aos 46 anos Matheus vive na casa de custódia e tratamento de Salvador para onde foi transferido depois de ser considerado esquizofrênico no Brasil uma casa de custódia e tratamento é o que temos de mais próximo de uma prisão perpétua afinal o paciente só pode sair de lá com o aval dos médicos em 2019 os responsáveis por Matheus na casa de custódia em Salvador decidiram que o atirador do shopping já se encontrava abre aspas compensado funcional sem qualquer alteração de comportamento que indique periculosidade apto a desinternação fecha aspas o Ministério Público da Bahia com o apoio do pai de Matheus interveio e conseguiu barrar a liberação do atirador do shopping exigindo novos laudos e caso o rapaz venha a conquistar a liberdade ter essa saída gradativa e com acompanhamento até a finalização deste podcast Matheus da Costa Meira ainda se encontrava na casa de custódia e tratamento de Salvador as salas de cinema em São Paulo onde tudo aconteceu não existem mais para ver as fotos deste caso fotos do cinema da perícia da reconstituição assista a este episódio no Investigação Criminal para isso acesse nosso canal no Youtube é youtube.com barra op operação policial youtube.com barra op operação policial no próximo podcast eu trago um grupo de especialistas da mente para explicar o que é esquizofrenia e também o que é um matador em série o atirador do shopping pode voltar a matar como antes não perca não deixe também de seguir a produtora da série MediaLand nas redes sociais é sempre arroba MediaLand Play o podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify Apple Podcast Google Podcast Cashbox Deezer não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio este podcast é uma produção original da MediaLand com roteiro e narração de Beto Ribeiro direção geral de Carla Buquerque captação de som André Monteiro coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno edição e finalização de áudio de Chico Mendes News Amém.